Lula nos bancos do réu em Haia. O destino de Lula nas mãos da Corte Internacional. Será que o Lula vai dançar? Nós temos um pedido de impeachment com 140 assinaturas. Nós temos agora mais de 60 deputados levando o Lula, acusando o Lula. Entregaram os crimes de Lula na Corte Internacional. A pergunta é, até quando o Lula vai ficar aguentando toda essa pressão? Eu sou o Fábio, se você não estiver inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente. Compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, no Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Lembrando que hoje, daqui a pouco, meu amigo, nós estaremos na Avenida Paulista lotando. Aqui embaixo eu vou colocar um link pra você assistir tudo ao vivo. Você que não pode estar na Paulista, entra nesse link no nosso outro canal. Entraremos ao vivo às duas horas da tarde e ficaremos mostrando tudo o que acontece, tá? Você que tá na Paulista, toma foto, vídeo, manda pra gente pra que a gente possa mostrar, fazer aquele retrato. Lembrando que o Bolsonaro pediu pra gente mostrar a foto. Você que tá na Paulista, vai sair no retrato. Eu e todos vocês que não estamos na Paulista, nós iremos tirar essa foto. Então vamos lá direto ao assunto, sem muito lero lero. Olha aqui isso aqui, pessoal. Deputados abrem representação contra o Lula no tribunal de Haia, ou seja, olha o Lula nas cortes internacional. Assinado por 68 congressista, documento pede providências sobre acusações de genocídio e comparação de Israel com nazistas. Deputados de oposição ao governo protocolaram na sexta-feira, ou seja, ontem, homem ontem de ontem, uma representação de TPI, Tribunal Penal Internacional, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo pede providência em relação às declarações do petista sobre a atuação de Israel na guerra de faixa de Gaza. Liberados pelos deputados federal Randolfo Nogueira, do PL, o documento foi assinado por 68 congressistas, leia na íntegra. A representação acusa Lula de fomentar o discurso de ódio e o antissemitismo, ao afirmar que Israel está praticando genocídio contra o povo palestino e por comparar a guerra em Gaza ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler na Alemanha nazista. De acordo com os deputados, é inadmissível e irresponsável comparar situações incomparáveis. Dizem que as declarações de Lula promovem uma narrativa que pode incitar hostilidade, o ódio e a discriminação contra o povo e sua legítima defesa. Lembrando a vocês, pessoal, que o antissemitismo, esse movimento, está crescendo muito no Brasil. Graças a esse imbecil desse Lula, desse presidente que, infelizmente, nós temos, esse ódio está crescendo cada vez mais. Cada vez que o Lula compara o que está acontecendo em Gaza com o que aconteceu na Alemanha, as pessoas odeiam mais os judeus. Isso é um problema muito sério que nós estamos vendo. O TPI, também conhecido como Tribunal de Haia, na Holanda, é uma corte com jurisdição sobre mais de 120 países, da qual o Brasil faz parte. É responsável por julgar indivíduos acusados de crime contra a humanidade, crimes de guerra, genocídios e crimes ambientais em larga escala. Segundo o CNN, o documento foi enviado por e-mail ao procurador-chefe da Corte Internacional, Karen. A lista dos deputados estão aqui, que está a lista de todos os deputados que assinaram. Contexto. A tensão entre os governos brasileiros e israelenses se identificou a partir do domingo, dia 18, quando Lula disse que a operação militar israelense na Casa de Gaza é comparável aos termínios dos judeus promovidos pelo nazista. Em reação, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a declaração do brasileiro cruzava uma linha vermelha e era vergonhosa. Coube ao ministro israelense Israel Karts manter o tom crítico e de cobrança por retratação nos dias seguintes, em diversas publicações em suas redes sociais. Leia a linha do tempo. 18 de fevereiro. Lula compara os ataques de Israel às ações de Hitler contra os judeus. Benjamin Netanyahu critica Lula e classifica sua fala como vergonhosa. Dia 19, ministro das Relações dos Exteriores de Israel declara Lula persona não grata e constrange publicamente o embaixador brasileiro no país, Fred Maia, ao levá-lo para o Museu do Holocausto de Jerusalém. Dia 19, Brasil chama o embaixador Fred Maia de volta ao país. Dia 19 ainda, ministro das Relações Exteriores do Brasil diz em reunião com o embaixador de Israel que Maia foi humilhado. Bom, humilhado foi todos os juízes. Humilhado foram todos os brasileiros foram humilhados de ter um presidente tão imbecil como esse Lula que nós temos. No planalto, a avaliação é de que Lula não pedirá desculpas. Lula não vai pedir desculpas. Mas aí os Estados Unidos chegou, deu-lhe um puxão de orelha e o Lula mijou para trás. Dia 20, ministro das Relações dos Exteriores de Israel volta a pedir a retratação de Lula e diz que a fala do presidente é um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Verdade. Dia 21, o chanceler posta um vídeo com brasileira que estava na rave atacada pelo Ramaz e acusa o Brasil de não ter dado tratamento adequado às famílias brasileiras vítimas do ataque. Dia 22, Itamaraty responde a brasileira ao dizer que entrou em contato com as famílias e prestou de vidas assistência. Mais uma mentira. Dia 23, Lula volta a acusar Israel de genocídio. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Esse imbecil não sabe o que é genocídio. Porque se ele soubesse, ele não estaria falando esse monte de asneira. Agora vamos lá. Como a gente sabe aqui, o tribunal do AIA tem jurisdição no Brasil. Porque o Brasil assinou aquele acordo com eles. Então, Fábio, o que vai acontecer? Pessoal, o que nós temos que entender é o seguinte. Nós precisamos de tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Então, temos o Lula no banco do réu de AIA. Temos o Lula no banco do réu da mente de todas as pessoas no Brasil. Temos agora grande manifestação que vai começar daqui a pouco. Temos 140 assinaturas para o pedido de impeachment. Ou seja, o pedido de impeachment tem mais assinaturas do que o Collor e da Dilma. Lembrando que a Dilma e o Collor foram impeachmados. Quer dizer, o Collor está ocorrendo, mas foi impeachmado a si mesmo. Então, você sabe que o Lula está cada vez mais perto do abismo. Ele vai andando em direção ao abismo. 83% da população brasileira discorda com o que o Lula falou. Então, a gente começa a entender que, olha só, pessoal, essa manifestação hoje não é uma manifestação bolsonarista. Essas falas do Lula, essa besteira que o Lula vem fazendo, ele conseguiu ressuscitar no Brasil, mais uma vez, o antipetismo. As pessoas começam a lembrar o quão ruim é o PT e o sentimento antipetismo começa a se levantar no nosso Brasil. Cada vez mais as pessoas, ah, despertam. Ah, eu lembro do Lula. Eu lembro do petismo corrupto. Eu lembro do petismo que acabou com o Brasil. Eu lembro tudo isso e começam a levantar. E como eu li para você uma matéria ontem, essa manifestação não é só bolsonarista, mas são várias pessoas de direita que estarão juntos. pessoas que estarão, não somente para escutar a defesa do Bolsonaro, mas, mais importante do que tudo também, para falar sobre a nossa democracia, para mostrar que o Lula é um antissemita, para que talvez aqueça... Porque, olha só, pessoal, por que muitas pessoas dizem, por exemplo, com essa matéria aqui, vou ler só o finalzinho dessa matéria aqui, para você entender aqui o que diz. Olha só essa matéria aqui. Vamos lá. Ela é uma matéria interessante aqui para você ver. Olha isso aqui. Pedido de impeachment de Lula tem mais assinaturas do que os que derrubaram Dilma e Collor. Aí aqui você tem uma explicação como que o Collor caiu, como que a Dilma caiu, né? Brasil, o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio, bêbado da Silva, protocolado nessa quinta-feira, dia 22, tem mais assinaturas que os requerimentos que derrubaram o poder de Fernando Collor e Dilma Rousseff. Os dois ex-presidentes foram os únicos que tiveram impedimento na continuidade do mandato pelo Congresso Nacional. Uma outra parte aqui que eu quero mostrar para você, que é muito interessante, deixa eu ver se eu mostro aqui, que ela foi muito interessante, que ele colocou aqui, é essa... Peraí, peraí, peraí. Essa aqui. Deixa eu ver. Não, não é essa aqui, não. É essa aqui. Isso aqui está falando do impeachment do Lula, está falando do impeachment da Dilma e do Fernando Collor. Tudo isso aqui. Ah, esse aqui. Esse aqui, olha esse aqui, pessoal. O pedido de impeachment contra Lula, protocolado nessa quinta-feira, também supera o número de assinaturas que teve o requerimento do afastamento do ex-presidente Bolsonaro. Vocês lembram quando eles tinham pedido de impeachment contra o Bolsonaro e eles falaram isso aqui? O superpedido denunciava o ex-presidente por omissão. Lembra do superpedido? Cara, do superpedido que a Globo nojenta propagava, a gente ouvia em tudo quanto a Lula, o superpedido, o superpedido. Cara, o superpedido tinha 44 assinaturas. 44 assinaturas. E eles chamavam de superpedido. Hoje nós temos 140 assinaturas e a Globo fica quietinha. A Globo não fala nada. E ali embaixo, ele fala assim. Vamos aqui no finalzinho? Aqui, olha. Aqui nós temos dois analistas políticos que ele fala sobre isso aqui. De acordo com o cientista político Murilo Medeiros, do Instituto Melínio, a situação de Lula se difere dos casos de Dilma e de Collor, justamente por não ter um cenário perfeito, com crise econômica, protestos massivos nas ruas e deterioração da governabilidade do chefe de executivo. Publicidade. Como no atual contexto político, essas três balizas não são preenchidas, dificilmente o pedido de impeachment avançará. Porém, o alto número de parlamentares alcançado pelo requerimento assina um sinal amarelo para o governo, que precisa redobrar sua articulação no Congresso Nacional. Disse, para o doutor em ciência política da Universidade de Brasília, Leandro Gabiatti, o número de assinaturas, mesmo não sendo determinante para a cassação de Lula, mostra um fortalecimento da articulação da oposição ao governo diante das críticas que o petista sofreu ao comparar o conflito de Gaza-Holocausto. A fala do Lula criou uma oportunidade para a oposição se manifestar e articular. Galera, pensa nisso aqui. Olha o que ele fala aqui. As três balizas não são preenchidas do impeachment, porém o alto número dos parlamentares, o requerimento. Olha o que ele fala aqui. Vamos lá. com o cenário perfeito. Crise econômica, nós estamos tendo uma crise chegando, protestos massivos, lembrando que amanhã, hoje, daqui a pouquinho, começa o primeiro protesto. Se nós desse protesto começarmos a manifestar para o impeachment do Lula, então nós temos a economia chegando à crise, check, protestos massivos, check, deterioração de governabilidade. Você vê que não tem governabilidade, tanto é que o Lula liberou 20 bilhões para o Lira. Pessoal, quando você libera dinheiro, é porque quem recebe dinheiro tem podre contra você. Não é assim? Por que o Lula está pagando o Lira? Porque o Lira tem podre do Lula. Lira tem poder sobre o Lula. Então o Lula está pagando para que Lira não haja contra ele. Então não existe governabilidade. O que existe são compras de votos. O que existe são compras para o silêncio. Então nós temos que entender. Então o problema econômico está quase chegando. Manifestação nas ruas pode começar a partir de hoje e governabilidade não tem. Ou seja, quase preenche todos os requisitos para um impeachment. Galera, não esqueça que hoje todos nas ruas, se você por algum motivo não puder ir às ruas, fique na internet junto comigo. Vamos transmitir ao vivo às 14 horas começando o nosso show lá no nosso outro canal. Você vai entrar automaticamente, já aperta o sinal de notificação e às duas da tarde a gente começa. Deus abençoe todos vocês que você tem um dia maravilhoso. Eu te vejo mas...